Olá, terceiro ano! Como estão vocês? Então, hoje nós vamos começar com o capítulo da unidade 4 do livro de artes. O conteúdo é sons ao nosso redor. Olha só quantos sons a gente pode ouvir em nossa volta. O tempo todo, a nossa audição está atenta aos sons de tudo que se move ao nosso redor. Quando nós temos o sentido da audição aguçado, a gente pode identificar vários sons diferentes ao mesmo tempo. Você consegue se concentrar assistindo um desenho e ao mesmo tempo ouvindo uma música, não é verdade? Então, os sons estão a todo momento à nossa volta. Não existe possibilidade de você que tem uma boa audição, estar em um lugar e não conseguir se conectar com os sons que são produzidos ao nosso redor. A gente escuta barulho às vezes. Se estamos do lado de fora, o ar livre, a gente escuta os sons dos pássaros cantando. Se estamos na rua, se estamos na rua, o barulho de veículos passando, pessoas conversando, televisão ligada. Então, assim, a todo tempo o nosso sentido da audição está aguçado, ele está atento. É claro que tem aquelas pessoas que não podem escutar os sons que estão à nossa volta. As pessoas que são surdas, como a gente já estudou lá em ciências, né? As pessoas que são surdas, elas não conseguem se conectar com os sons, porque a sua audição não tem, digamos, que um bom funcionamento. Ela não funciona, né? Ela não é aguçada. Então, ela não consegue perceber quais são os sons que estão ao nosso redor. Já nós que temos uma boa audição, que conseguimos escutar, a gente consegue identificar e diferenciar diversos tipos de sons, não é? Se você parar, fechar os olhos, ó, para ouvir o que está à sua volta, você consegue identificar barulhos diferentes. Se é uma porta abrindo, você consegue identificar. Se é um ventilador ligado, você consegue identificar. Se é uma televisão que está ligada, também você consegue identificar. Tudo isso usando a nossa audição, certo? Então, vamos dar continuidade fazendo a leitura desta unidade, deste capítulo, não é isso? Primeiro espaço. Quais são os sons que a criança da imagem está ouvindo? Alguma vez você já experimentou escutar os sons à sua volta? Como foi isso? Feche os olhos e ouça com atenção quais sons você identifica ao seu redor. Observem a imagem no livro de vocês de artes, na página 28. Vejam só. Olha só. O menino está de olho fechado, ouvindo todos os sons que estão à volta dele. Virando a outra página. Então, observando aqui, é fácil identificar que o menino está ouvindo o barulho de pessoas conversando, o barulho de veículos passando, de pássaros cantando. Tudo isso que a pró já havia falado. Então, isso está retratado aqui na imagem da página 28 e da página 29 do módulo de vocês. Na página 30, nós temos uma leitura que eu farei agora, junto com vocês aí de casa. Sons. Você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos e identificar quais são os sons que estão à sua volta? Como a garota da imagem a seguir? Olha só. A garota está, ó, ouvindo tudo o que está à sua volta. O exercício de ouvir, de identificar os sons do ambiente é surpreendente. Se você prestar atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos. No centro de uma grande cidade, por exemplo, nós escutamos uma variedade de sons, que são como carros se locomovendo, buzinas, conversas, chamadas telefônicas, anúncios de lojas, entre outros. Se você estiver no meio de uma mata, os sons serão outros. Você vai escutar pássaros, você vai escutar o estalar dos galhos, você vai escutar os animais se locomovendo. Então, são outros tipos de sons que você vai escutar. É diferente você estar em uma cidade movimentada e você escutar toda a agitação existente dentro de uma cidade, para você estar no meio da mata e você só vai ouvir o quê? O barulho dos pássaros cantando, o barulho dos animais se movendo entre os galhos, os galhos estalando, até mesmo um passo que você dá na mata, pelo silêncio, silêncio assim de objetos, como é que eu posso dizer, barulhentos à sua volta, você vai conseguir perceber a diferença que é o som. Por exemplo, eu estou aqui sentada, se eu abro a porta, aqui, olha só, você escuta o barulho da fechadura, você escuta o barulho da porta se abrindo. Se você parar para ouvir, você consegue identificar vários sons. Vejam só. Certo? Existem vários barulhos que vêm tanto da parte externa da minha casa, como da parte interna. Você vai conseguir perceber e ouvir ao fundo. Uma televisão que está ali ligada, você vai conseguir perceber os guardas que estão na rua fazendo a ronda, você vai conseguir perceber o barulho do vento entre as árvores. Então, se você parar e fazer esse exercício de fechar os olhos para ouvir, você vai conseguir identificar vários sons diferentes. É isso que acontece quando nós utilizamos a nossa audição para perceber todo o que está à nossa volta. Certo? Já em uma escola, podemos escutar o som de crianças conversando e brincando, o som do sinal do recreio, entre outros sons. Os sons de um ambiente relacionam-se com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Há centenas de anos, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existem atualmente. No início do século XX, por exemplo, não existiam tantos carros como nos dias de hoje. E a maioria das pessoas se locomoviam a pé, de bonde, de trem ou por meio de animais. Observem as imagens a seguir e conversem com os colegas. Que tipo de sons você consegue imaginar para cada uma delas? Olha só. Tem duas imagens aí, de duas épocas diferentes. Então, se a gente analisar essas duas imagens, a gente imaginaria que tipo de som para cada uma dessas imagens aí, certo? Nós temos a vista geral da Estação da Luz em São Paulo no início do século XX. E nós temos a Estação da Luz em São Paulo nos dias atuais. As mudanças foram gigantescas. Foram muitas mudanças que ocorreram de lá para cá. A cidade ficou mais movimentada. Os meios de transportes, eles evoluíram muito. Antes, quando você só conseguia ouvir barulhos de animais, de carroças, de muito pouca movimentação de pessoas, hoje é completamente diferente. Lá na Estação, hoje, você consegue escutar buzinas, barulho de pessoas, barulho de máquinas, barulho de gente de toda espécie. Então, assim, foi uma modificação muito grande com o passar dos anos. Porque as populações, elas também evoluíram, elas aumentaram. São Paulo é uma das maiores capitais do mundo. Recebe gente de todo o Brasil. E faz toda a diferença financeira na movimentação desse país. Porque é uma grande metrópole. É isso? Na página 31, regionalize-se. Olha, leiam aí. Você sabia que a população do ambiente também pode ser causada pelo excesso de sons ou ruídos? A população não, gente. A poluição. Que se chama poluição sonora. Esse tipo de poluição é chamada de poluição sonora. Os sons em volume excessivo prejudicam a audição e a saúde, não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Em algumas cidades do Brasil foram criadas leis conhecida como lei do silêncio. Que busca estabelecer normas para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Entre elas estão Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Parnaíba. Nesses lugares foram criadas a lei do silêncio. Que é uma lei que estabelece multas que podem ser aplicadas às pessoas que desrespeitam essa lei. Existe um horário de funcionamento para certos aparelhos que causam muito barulho. Inclusive os sons, quando eles são altos, eles podem prejudicar tanto a nossa audição como o sossego de pessoas que precisam dormir cedo para trabalhar, que prejudicam a convivência entre vizinhanças. Então existem muitas leis que podem condenar pessoas que desrespeitam essa categoria do silêncio. Regiões do Brasil, Sudeste e Nordeste, Estados Brasileiros, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Piauí. Acima do que é aceitável ou permitido, mais do que é necessário. Quando esses sons são excessivos, mais do que o necessário, existe uma lei para puni-los. E agora chegou a parte gostosa, fazendo arte. Vamos descobrir os sons que existem em nossa escola? Preparem os ouvidos. Mas nós não estamos na escola, não é isso? Vocês estão aí na casa de vocês e eu estou aqui na minha casa. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fechar os olhos aí, onde vocês estiverem. Vão fazer silêncio para ouvir os sons do ambiente. E você vai dizer se já havia percebido a quantidade de sons que podem ser ouvidos aí no ambiente de vocês. Pode ser na sala da casa de vocês. Qual foi o som mais curioso que vocês aí perceberam? E vocês vão escrever no caderno de artes. E depois vão compartilhar essas observações com a gente, né? Pode ser através do e-mail, pode ser através do grupo de WhatsApp, certo? Então, gente, depois disso, vocês vão organizar grupos diferentes para escolher como explorar esses ambientes da casa de vocês. Vamos botar por categoria. Vocês vão escolher grupos. Por exemplo, eu vou escolher um grupo que vai ficar na sala. Outro grupo que vai ficar na cozinha. Se estivéssemos na sala, a gente faria esses grupos. Mas como vocês estão aí em casa, vocês vão observar cada ambiente aí do espaço onde vocês moram. Vão observar como são os barulhos que você escuta na cozinha. Como são os barulhos que você escuta no quarto, no banheiro, na sala. E vão organizar por categoria. No banheiro eu escuto tais sons. Na cozinha eu escutei esses sons. Vão separar por categoria e vão produzir aí uma tabela no caderno de artes com essas informações, certo? E depois vocês vão mandar para mim pelo e-mail ou pelo WhatsApp qual foi o som mais curioso, qual foi o som mais diferente, qual foi o som mais gostoso de se ouvir, certo? E vão estar escrevendo. Então, a atividade é basicamente essa. Essa seria feita para ser desenvolvida na nossa escola dentro da sala de aula. Mas como a gente está em casa, a gente pode adaptar a nossa realidade atual, certo? Fazendo essa tabela aí. E ainda, sobre este conteúdo, na página 32, tem aí Arte em Casa. Na atividade anterior, você investigou o som da sua escola. Agora, que tal pesquisar os sons da sua casa? Olha só, isso que eu havia pedido. Ao invés de a gente fazer essa atividade aqui, ó, da página 31, que seria investigar os sons da escola, vocês vão estar fazendo isso na casa de vocês, né? Vão escolher o local da sua casa onde possam ficar confortável, fechar os olhos e apresentar os sons, apreciar os sons do ambiente e identificar de onde é que eles estão vindo. E vão registrar aqui. Ou seja, são duas atividades. Uma no caderno, que vocês vão fazer uma tabela, observando os sons escutados em cada ambiente da sua casa. E o outro vai ser esse daqui, ó, do livro, onde vocês vão registrar o som do ambiente. Vão escolher um desses ambientes e vão fechar os olhos e vão perceber os sons que estão à sua volta e vão procurar identificar de onde é que esse som está vindo. E depois vocês vão registrar aqui, ó, tem umas linhas para vocês registrar, certo? E vocês vão dizer, como é que vocês percebiam o ambiente sonoro aí da sua casa? Então, faça um pequeno resumo e registre aí, certo? Então, por hoje é isso, né? Nós ficamos aí com a página para a atividade 31 e 32. Vocês podem fazer a leitura desta unidade 4, que é a unidade sonora, então, até a página 32, certo? Da página 29 à página 32. Depois a gente vai falar. Eu também vou perceber os sons aqui da minha casa e depois vou relatar para vocês como foi perceber esse som, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!